Quando a saudade aperta O peito chora só de lembrar que cê foi embora da minha vida pra não voltar O tempo vai passando tão lentamente, o seu rosto não sai da minha mente O meu corpo pede pra te encontrar O meu coração tá correndo o perigo Já tentei parar de te amar, mas não consigo Cadê você meu grande amor? Bateu asas e voou, voou, voou e não voltou Pra perto de mim Cadê você meu grande amor? Bateu asas e voou, voou, voou e não voltou E me deixou assim Quando a saudade aperta o peito chora Só de lembrar que cê foi embora da minha vida pra não voltar O tempo vai passando tão lentamente, o seu rosto não sai da minha mente O meu corpo pede pra te encontrar O meu coração tá correndo o perigo Já tentei parar de te amar, mas não consigo Cadê você meu grande amor? Bateu asas e voou, voou, voou e não voltou E me deixou assim Cadê você meu grande amor? Bateu asas e voou, voou, voou e não voltou Pra perto de mim Cadê você meu grande amor? Bateu asas e voou, voou, voou e não voltou E me deixou assim Assim